Bom dia, senhoras e senhores! 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 Não só não se derramar. A significa que o professor não se derramar, o professor não se derramar, o professor não se derramar, para criar a segurança e segurança para o povo de Filipe. Nada vai ficar com medo, não se derramar. Por mim, com a grecia, no meu orgulho, não esque brava de que alguém, porque eu sou um soles de mim cada vez que consigo e de todo mundo. Eu estou feliz e ainda o dia é todo. O que eu estou feliz com a minha própria mulher. Eu sou uma nova mulher que eu trouxe aqui. Hoje eu estou com uma vôta com um pacote. O que é o que é o que é? é que a gente não vai fazer isso. Então, eu acredito que o que é honestidade do Munkha Muntri Jui, eu gostaria de falar mais sobre isso. O que é o que é o Munkha Muntri, é o que é o que é o Munkha Muntri, que é o que é honestidade do Munkha Muntri, o que é o que é o Munkha Muntri.